Um estudo publicado numa revista científica norte-americana revela que o desmatamento da Amazônia está quase no limite para se tornar irreversível. Esse alerta veio no momento em que ministros do Supremo Tribunal Federal decidem se podem decidir se perdoam a pena para agricultores que desmataram a região até 2008. A floresta amazônica brasileira já tem 800 mil quilômetros quadrados devastados. Isso equivale a 80 milhões de campos de futebol, quase 20% do território total da Amazônia. O estudo mostrou que se não fossem as áreas em recuperação, já estaríamos no limite para uma situação irreversível. A floresta amazônica começaria a desaparecer e a dar lugar a uma vegetação típica de cerrado. Se nós passarmos desses limites que vários estudos apontaram, qualquer coisa entre 20% e 25% da área total de floresta, 6 milhões de quilômetros quadrados em toda a Bacia Amazônica, corremos o risco de tornarmos irreversível a floresta voltar, a não ser numa escala de muitos séculos. Carlos Nobre é um dos autores do estudo. Ele explica que os impactos da devastação estão perto de afetar a formação das chuvas na região, fundamentais para a permanência desse tipo de floresta. As transformações afetariam o mundo todo, seja pelo aquecimento global, seja pela extinção de espécies. A principal solução apontada pelos pesquisadores é não só diminuir, mas zerar o desmatamento. O Brasil também precisaria cumprir o Acordo Climático de Paris, feito em 2015, onde se comprometeu a reflorestar 48 mil quilômetros quadrados da floresta amazônica. O custo é alto. As mudas e os cuidados com o solo podem chegar a 3 mil reais para cada 10 mil metros quadrados. Nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal deve decidir se produtores rurais, que desmataram ilegalmente até 2008, serão anistiados ou não. Caso eles sejam multados, o dinheiro pode cobrir as despesas do reflorestamento. Boa parte do incentivo a elas reflorestarem, áreas que elas desmataram ilegalmente no passado, seria parte da política de restauração que o Brasil tem. Se isso não acontecer, muito poucos desses terão incentivos para fazer a restauração florestal, que é normalmente muito caro. Obrigado.